Olá doutores, hoje sábado pela manhã, um dia depois do debate que a gestão dos palácios, as chapas da gestão dos palácios, as chapas da direção da OAB perderam ontem lá na Assembleia, estão dizendo que eu tive os meus 15 minutos de fama. Doutores, esta é a revista Veja de 19 de fevereiro de 1992, onde eu já aparecia naquela época, está rasgada aqui porque é antiga, fazendo a defesa da sociedade, dos pais de alunos, como hoje eu faço da OAB. Agora vejam a Veja desta semana o que é que diz lá, um escândalo nacional, os políticos querendo manter vocês desta gestão no poder, isto é que é vergonhoso.